Eu me encantei com o seu encanto Antes de tocar lá me sente tocar Estou envolvido com você de um canto Que nem me dou conta que isso é pecado Foi pelo seu jeito sedutor de Eva Que no sentimento eu fui iludido E aí com o madrão no jardim do Éden Terminei comendo fruto proibido Peço tanto nela que nem sinto sono Parece que agora estou apaixonado Só tem um problema, ela já tem dono E eu estou com medo de dar tudo errado Ela fica tímida, tremendo de medo Quando me avista em algum local Eu exijo dela que guarde segredo De mim ela exige sigilo total Quando passa um dia sem me ver passando Ela se aborrece, se entristece e chora Pra que as pessoas não fiquem por dentro Os nossos encontros são fora de hora Peço tanto nela que nem sinto sono Parece que agora estou apaixonado Só tem um problema, ela já tem dono E eu estou com medo de dar tudo errado Peço tanto nela que nem sinto sono Parece que agora estou apaixonado Só tem um problema, ela já tem dono E eu estou com medo de dar tudo errado Se nós temos tudo pra termos de tudo O que um casal precisa para viver bem Não é necessário darmos tempo ao tempo E nem ouvir conversa de quem vai e vem Segundo o provérbio é tempo pra tudo Só que nós não temos mais tempo a perder Se você está praticamente louca E eu estou a ponto de enlouquecer Assim você me mata com esse seu jeito Razoavelmente eu tenho razão De decidir logo de uma vez por todas Entregar a chave do meu coração Depois do primeiro olhar e que trocamos Tento e não consigo entender porquê Que eu resisto tudo de tudo na vida Eu só não resisto, resisti você Eu me sinto um homem privilegiado Porque só eu vejo seu corpo despido Você é um pecado, mas não é mortal Até porque se fosse eu já tinha morrido Assim você me mata com esse seu jeito Razoavelmente eu tenho razão De decidir logo de uma vez por todas Entregar a chave do meu coração Sem ter me caçado você me achou Sem lhe procurar eu lhe encontrei Como isso tudo pode acontecer Se você não sabe eu também não sei Em pleno compacto fizemos um pacto Pra recuperar o tempo que eu perdi Você para sempre será minha flor E eu eternamente o seu colubre Assim você me mata com esse seu jeito Razoavelmente eu tenho razão De decidir logo de uma vez por todas Entregar a chave do meu coração Então você perguntou um pouco O amor é algo que nos enobrece É brisa que sopra, chama que esquenta Substância pura que nos fortalece Contém nutriente que nos alimenta É locomotiva que a pessoa embarga Para ser marcado com a sua marca É preciso amar de forma ilimitada Amor verdadeiro não é como o seu Esse sentimento que em você cresceu E paixão tem tudo, de amor não tem nada Paixão não é amor Ouça atentamente a voz da razão Assuma por favor O que você sente por mim é paixão Paixão não é amor Ouça atentamente a voz da razão Assuma por favor O que você sente por mim é paixão Toda acumulada machuca e corrói Para tantas perguntas não surgem respostas O amor edifica e a paixão destrói São dois sentimentos de funções opostas Para e faça uma autocorreção Para e faça uma autocorreção Ouça atentamente a voz da razão Assuma por favor O que você sente por mim é paixão Paixão não é amor Ouça atentamente a voz da razão Assuma por favor O que você sente por mim é paixão E a voz da razão Nossas reservas estão ameaçadas A natureza não fala, mas padece E se uma nuvem de fumaça das queimadas Assim o homem destruído soubesse E cada galho da planta é um procênio Aonde o pássaro se exibe faz a festa E cada árvore que tombe é uma ferida Que se propaga no corpo da floresta Será-se o homem que polui e que devora Não percebe que a flora é composta de beleza E a cada dia a devastação avança Igualmente uma criança a floresta é indefesa Todos já sabem que o aquecimento Também atinge os campos produtivos Já constataram que o desmatamento Provoca a morte de vários seres vivos Que os entulhos lançados no baixinho Entopem córrego e ao solo não faz bem Que o acúmulo de lixo nas encostas Afetam os órgãos vitais que o rio tem Será-se o homem que polui e que devora Não percebe que a flora é composta de beleza E a cada dia a devastação avança Igualmente uma criança a floresta é indefesa O ser humano é tido como um gênio Mas não percebe que a sua ação não presta E sem as árvores não há oxigênio Que os animais dependem da floresta E as queimadas produzem substância E vai aos poucos deixando a mata preta E as mãos humanas estão infelizmente Antecipando a morte do planeta Será-se o homem que polui e que devora Não percebe que a flora é composta de beleza E a cada dia a devastação avança Igualmente uma criança a floresta é indefesa Eu não quero mais Eu não quero carro, eu não quero AP, não quero dinheiro, eu só quero amar você Eu não quero carro, eu não quero AP, não quero dinheiro, eu só quero amar você Pouco me importa se sou fora do normal, mas há bem material, não me apegue nem me liga Olhos abertos, pés no chão, cabeça erguida, posso ter tudo na vida, mas sem você falta tudo Eu não quero carro, eu não quero AP, não quero dinheiro, eu só quero amar você Eu não quero carro, eu não quero AP, não quero dinheiro, eu só quero amar você Eu não quero carro, eu não quero AP, não quero dinheiro, eu só quero amar você Eu não quero carro, eu não quero a pé Não quero dinheiro, eu só quero amar você Sem ter você é para mim, não tem futuro Morar em Porto Seguro, Copacabana não é bom Eu sou mil vezes ao seu lado no deserto Que tendo você por perto em qualquer lugar é bom Eu não quero carro, eu não quero a pé Não quero dinheiro, eu só quero amar você Eu não quero carro, eu não quero a pé Não quero dinheiro, eu só quero amar você Eu não quero carro, eu não quero a pé Não quero dinheiro, eu só quero amar você Eu não quero carro, eu não quero apê Não quero dinheiro, eu só quero amar você No nosso quarto mesmo havendo blackout Eu não permito que falte, abraço, carinho e beijo O seu amor, por mil amores não troco Até distante eu lhe toco e até dormindo eu lhe vejo Eu não quero carro, eu não quero apê Não quero dinheiro, eu só quero amar você Eu não quero carro, eu não quero apê Não quero dinheiro, eu só quero amar você Foi Jesus, o Filho de Deus que veio nos salvar Foi Jesus, que andou por cima das águas do mar Foi Jesus, o Filho do homem que falou assim A minha missão tem que ser cumprida Eu sou o caminho, a verdade e a vida Ninguém vai ao pai a não ser por mim Com dois peixes e cinco pães Alimentou multidão É Jesus, para sempre, sinônimo de salvação É Jesus, o Mestre dos Mestres, Senhor dos Senhores Foi Jesus, que aos doze anos falava aos doutores Foi Jesus, o Filho adotivo de um carpinteiro Na festa das bodas com muito carinho Ele pegou a água, transformou em vinho De muitos milagres, foi este o primeiro Com dois peixes e cinco pães Alimentou multidão É Jesus, para sempre, sinônimo de salvação Foi Jesus, que fez com que Lázaro do túmulo saísse Só Jesus, pregou a verdade e cumpriu o que disse Foi Jesus, entregue aos homens, mas nada devia O justo dos justos foi injustiçado E porto por todos, não há cruz pregado Mas ressuscitou no terceiro dia Com dois peixes e cinco pães Alimentou multidão É Jesus, para sempre, sinônimo de salvação E porto por todos, não há cruz pregado Mas ressuscitou no terceiro dia Perdido no tempo eu me acho agora Sem norte e sem bússola no mundo da lua Feito um andarilho pedindo carona Sobrecarregado de saudade sua Não dá pra negar pra um mundo que pra o seu Coração fechado meu está aberto Diante de tudo e de todos eu me sinto Longe de mim mesmo sem você por perto Os dias não passam, as noites são longas Parou pra pensar que o tempo parou Tenho a sensação que sobre os meus ombros O mundo no piscado e olhos desabou Estou tão fragilizado que nem sei Se o meu próprio nome eu ainda acerto Diante de tudo e de todos eu me sinto Longe de mim mesmo sem você por perto Minhas esperanças já não mais existem Apesar de solto eu me vejo preso Sem tocar seu corpo sem sentir seu cheiro Estou me sentindo escravo do desprezo Entendo porque só agora eu entendo Que sem o seu álbum eu não me liberto Diante de tudo e de todos eu me sinto Longe de mim mesmo sem você por perto Entendo porque só agora eu entendo Que sem o seu álbum eu não me liberto Diante de tudo e de todos eu me sinto Longe de mim mesmo sem você por perto Longe de mim mesmo sem você por perto Que mulher é essa que enlouquece A gente não se enlouquece Que faz padecer e não se compadece Que conquista um homem no primeiro olhar Que mulher é essa que deixa qualquer coração doente Que finge que gosta e que apaixona a gente Mas não corre o risco de se apaixonar Que mulher é essa que até o abraço é artificial Que se apresenta sempre de alto astral Se acha uma deusa se sente uma estrela Que mulher é essa que de um pobre homem faz o que bem quer Eu já entendi que essa mulher Nem que eu viva um século não vou entendê-la Que mulher é essa que quer tudo certo Mas não se conserta Que desperta os outros mas não se desperta Por dentro é de menos por fora é de mais Que mulher é essa que quer tudo certo Que mulher é essa que até o abraço é artificial Que se apresenta sempre de alto astral Se acha uma deusa se sente uma estrela Que mulher é essa que de um pobre homem faz o que bem quer Eu já me entendi que essa mulher Nem que eu viva um século não vou entendê-la Que mulher é essa que de um pobre homem faz o que bem quer Me enganei esse tempo todo Me vendo passando sem querer querendo Sempre me olhando disfarçadamente Fazendo os sinais Do seu disfarce que já tem chamado Do povo a atenção Seu jeito caído Seu olhapidão Quando me dei conta Foi tardio demais Eu não sabia que você estava querendo me amar Doida pra sair Afim de ficar Prova do meu beijo Sente meu calor Eu não sabia que você estava com ansiedade De tocar meu corpo Louca de vontade De dormir comigo E de fazer amor Ela ficou até depressiva Sofrendo calada Me vendo dormindo Sonhando acordada Sem aparecer Nenhum ombro a mim Não conta as noites Que sem achar sono Enxugou o prato Me desejou muito Me cobiçou tanto E não teve coragem De falar comigo Eu não sabia que você estava querendo me amar Doida pra sair Afim de ficar Prova do meu beijo Sente meu calor Eu não sabia que você estava com ansiedade De tocar meu corpo Louca de vontade De dormir comigo E de fazer amor Eu não me entendo Por que lhe toquei E não fui tocado Por que cubicei E não fui cubiçado Porque fui o centro da sua atenção Por isso mesmo é que ainda hoje Lamento e reclamo Que no sentimento Eu não tive como Matar o desejo Do seu coração Eu não sabia que você estava Querendo me amar Doida pra sair Afim de ficar Prova do meu beijo Sente meu calor Eu não sabia que você estava Com ansiedade De tocar meu corpo Louca de vontade De dormir comigo E de fazer amor O meu coração está mil por hora Não tenho remédio Não tenho remédio para controlar No cais da saudade O meu barco agora Eu não vejo a hora de você voltar De braços abertos Estou esperando Se demora muito Não vou suportar De braços abertos Estou esperando Se demora muito Não vou suportar Toda noite em sonho Seu corpo eu aperto Recebendo afeto E lhe dando carinho Mas infelizmente Quando me desperto Aí me dou conta Que estou sozinho De um lado me sinto Um peixe fora da água Do outro me sinto Um pássaro sem mim De um lado me sinto Um peixe fora da água Do outro me sinto Um pássaro sem mim Estou lhe pedindo Até por favor Vê se não demora E pegar a estrada Ante a cip e as férias Se possível for Bom se já tivesse De mala arrumada Com você meu nada Se transforma em tudo Sem você meu tudo Se transforma em nada Com você meu nada Se transforma em tudo Sem você meu tudo Se transforma em nada Estou lhe pedindo até por favor, vê se não demora e pegar a estrada Antecipe as férias se possível for, bom se já tivesse de mala arrumada Com você meu nada se transforma em tudo, sem você meu tudo se transforma em nada Com você meu nada se transforma em tudo, sem você meu tudo se transforma em nada